Só quem friga no faro O cheiro raro da hora que aqui tá Quem punga Quem resmunga pra dar o fora É claro, demora a se adaptar Só quem friga no faro O cheiro raro da hora que aqui tá Quem punga Quem resmunga pra dar o fora É claro, demora a se adaptar É preciso num estalo, estalo Disparo o último cavalo No paro, passo ordinário Momento do embalo Punga, punhala o otário Tempo sem punga, escorre no ralo Arapuca, pupufa, bala o badalo Tempo de punga tá sempre no horário Gira ao contrário, ponteiro E o atrasalado Separa o pedaço do seu dinheiro Pro bolso do Bolsonaro E o proletário cabreiro Que corre pra que nem cara o cara Dentro do armário Não vai dormir no barulho Nem engolir salafrado Se vai valer seu orgulho Punga te espera no atalho Só quem funga no faro O cheiro raro da hora que aqui tá Quem punga Quem resmanda pra dar o fora É claro, demora a se adaptar Só quem funga no faro O cheiro raro da hora que aqui tá Quem punga Quem resmanda pra dar o fora É claro, demora a se adaptar Corre com aí um disparo é a lei Se soubesse que eu sei Não seria tão tranquilo assim É o fim Na quebrada o que há Maldade no olhar Na guerra não custa ligar Deixa pra lá Fala, fala, na fé Sem parar pra entrar Na caixola e ficar Não anotou Quem cuspirou Quem atirou Quem vacilou Na puxança empunga Na militância Quem define e definha Sem elegância Os pés de pato conspira Maldade é mato Se soubesse que eu sei Não tinha perguntado Eis o fato Estatuto de alerta programado A polipose Impossível Ser pacato Inapto O desconhecido é assim Falou, falou do meu nome Mas não olha pra mim Tô de porra tranquilo Em povo alombrado Na fúria de qualquer Esporto abastado Se soubesse que eu sei Não sabia assim Reconheça o início Esqueça o fim Só quem funga no faro Pro cheiro raro Da hora É que tá Quem funga Quem resmunga Pra dar o fora É claro Demora a se adaptar E funga Só quem funga no faro Pro cheiro raro Da hora É que tá Quem funga Quem resmunga Pra dar o fora É claro Demora a se adaptar Ei brechó Sem B.O. Na C.O. Vamo aí Sem fugir Não dormir Vamo me ouvir aqui Né paia Nós vamos sem falha Se o plano é da rabiola Então nós plana as raia Alá fim Alá fim A grafia Nas ráveas Nas latitudes De longitude Das quebrada Máfia Eu dobrei o Isaac Rez Me ouve Sou Black Moses E pra cortar os mar E das mentes Me trouxe Ouve Penso torto Bato asas e voo O rap no aeroporto Me serviu de pouso 9% dom 89 esforço E 2% de sorte Meu bom A vida é um esboço Molenga só no molejo E nem quero tudo que eu vejo Quero só o que desejo E punga me leva pra onde eu almejo Quem mexeu no meu queijo Nem vem ao caso Enche a linguiça é pior Serrazo Tudo tem prazo Não deixa vencer Antes de fazer vingar É a lança seteira Das suas léguas Ponta da língua Não a mironga Nem esquenta a moringa Mas se não tá em punga Mingua A hora ginga Cê tá na pinga Enquanto cê xinga Botar de delonga Limpa do merda Pesando em bomba Mas na H Punga de gonga Vem com a gente nesse tum-tum Jaca Punga Aqui só tem real Nada de songa Monga Lafia, máfia É assim Sem lenga Lenga Em punga Feito zumbi Ganga Zumba Beat Bate Pesado Pique Eu cá Pong No bang Não banguei É sem bang Pong Aqui é na bolinha Fio é ping Pong É bunker É bando É banda Mas também é gang Vem com a gente Nesse tum-tum Jaca Duga Aqui só tem real Nada de songa Monga Lafia, máfia É assim Sem lenga Lenga Em punga Feito zumbi Ganga Zumba Beat Bate Pesado Pique Eu cá Pong No bang Não banguei É sem bang Bang Aqui é na bolinha Fio é ping Pong Ping Pong Ping Pong Mãe Pong 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 Pong